Olá, estamos aqui mais uma vez para o podcast Uniprocessos e hoje nós temos como tema o direito animal. Muito bom, hein? Muito bom, precisamos falar sobre isso sempre. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com o nosso querido professor, professor Arthur, que é o nosso coordenador do mestrado, especialista em direito animal, presidente da Comissão de Direito Animal da OAB. Falei certinho, professor? Sim, senhora professora, sempre certa. Nossa querida, você já é querida, professora, professora não, doutora Ana Paula, famosa doutora Ana Paula, que está sempre envolvida com os resgates de animais, preocupada sempre com o bem-estar animal, resgatando, corajosa. Te admiro muito, muito obrigada pela sua presença. Também é a presidente, de fato, né? É, eu sou o presidente da Comissão. Da Comissão de Direito Animal da OAB. Muito obrigada pela sua presença para a gente falar sobre esse tema tão deixado para o lado, sabe? É lógico que dá notícia. Ah, foi estourado, é uma fábrica de animais, mas pronto, para por ali. E aí, o que que aconteceu com esses animais? O que que acontece com esses animais, né? Vários testes, né, professor, que você estava me falando aí, que você participa também de várias comissões que regulamentam, que regulam, que fiscalizam, né? É toda essa indústria que usa os animais, né, em pesquisas cruéis, né? Tá mudando um pouco, né, professor? Diga que sim, diga que sim. Tá, porque já existe, já existe um outro olhar, né? Já é alguma coisa. Professora, mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado por ter aceito o nosso convite, doutora Ana Paula. Todo mundo na comissão lá de defesa e proteção dos direitos animais da OABDF, professora, é presidente, porque a gente sempre trabalha de forma horizontal. Para quem só ouvia falar da doutora Ana Paula, olha aqui, fique sem bem. Obrigada. O direito animal, ele é um direito que já existe, que já está fundamentado, talvez algumas pessoas ainda não conheçam, mas aí, professora, deve ser porque não é aluno do Uniprocessos. Porque no Uniprocessos, você sabe disso, doutora Ana Paula? Que coisa boa, eu acho que é a única faculdade de Brasília que tem o direito animal. Do Centro-Oeste, a única matriz curricular que tem o direito animal na sua matriz curricular, é o Uniprocessos. Não só isso, também tem o grupo de pesquisa que deriva o observatório de direito animal e ecológico. Então, já é algo que está devidamente fundamentado. Tem pós-graduações em direito animal, revistas científicas, aquele podcast anterior que fizemos, livros. Esse foi um livro que tive a oportunidade de coordenar junto com a colega Camila Prado, da UAB do Rio de Janeiro, contando com a participação de vários professores de direito animal. Analisamos as decisões, então vejam, estamos analisando as decisões do STJ e do STF. Já é uma realidade. O direito animal não é ativismo, não é querer fazer o bem, não é filosofia, não é peninha, não é vontade. O direito animal é uma ciência jurídica já devidamente fundamentada que deriva de quê? Deriva do reconhecimento constitucional da dignidade animal. Quando a parte final do inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição Federal veda a crueldade animal, ela está reconhecendo que o animal tem dignidade. Porque veja, esse copo aqui, por exemplo, eu posso riscá-lo, pintá-lo, destruí-lo, quebrá-lo, mas eu não posso violar a dignidade. Eu não posso ser cruel contra ele, mas um animal eu posso ser cruel no momento em que eu possa chutar, eu possa agredir aquele animal. Então, nesse momento, eu vou estar sendo cruel e vou estar violando a dignidade daquele animal. Então, é importante para a nossa comunidade, para os nossos ouvintes entenderem que o direito animal tem base constitucional e tem uma série de outras legislações. Vamos conversar sobre algumas aqui, como a Lei de Crimes Ambientais, a Lei Arouca, que trata da experimentação animal, a Lei Sanção, que aumentou a penalização para quem comete atos de maus-tratos contra cães e gatos, está dentro do escopo da Lei de Crimes Ambientais. Temos políticas públicas sobre questões de castração de cães e gatos e tantas outras questões. Por quê? Porque o animal faz parte da nossa família. É a família multiespécie, a conformação mais nova da família multiespécie. Exatamente. E é na família que tudo acontece, é dentro de casa que tudo acontece. Dito isto, é importante lembrar que adotem, não comprem, porque há vários canis clandestinos nos quais o que existe é maus-tratos, é crueldade. E quem pode falar disso aí com grande propriedade é exatamente a doutora Ana Paula, que está aqui conosco, professora. Doutora Ana Paula é bastante atuante na defesa dos animais. Está sempre presente aí, infelizmente, quando tem esses canis aí cruéis, né, doutora Ana Paula. Doutora Ana Paula, conta para a gente um pouquinho. Você acha que tem melhorado mesmo? É verdadeiro esse olhar? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. É muito importante se falar de direito animal para que toda a sociedade entenda que os animais têm direito e que nós precisamos lutar por eles, uma vez que eles não podem ir até a justiça buscar esse reconhecimento. Eu vejo, doutora, que, professora Claudine, que nós temos tido uma evolução, sim, da sociedade. As pessoas têm ficado mais sensíveis. A gente sempre se questiona em relação aos maus-tratos em si. Se os números aumentaram ou se a sociedade está mais consciente e denunciando mais. Sim. Eu acabo indo pela segunda corrente. Eu acho que a sociedade, acho que os maus-tratos, infelizmente, sempre aconteceram, né, é uma realidade que antes era escondida. Mas com o avanço da legislação, com o avanço da própria sociedade, com a inserção dos animais nas famílias multiespécies, as pessoas têm ficado mais conscientes e mais sensíveis. É um crime que causa muita repulsa e revolta na sociedade. Ontem mesmo eu tive um episódio muito lamentável num local próximo à Brasília, onde a população acabou tentando fazer justiça com as próprias mãos. O que nós desaconselhamos sempre, né? As pessoas precisam buscar as autoridades competentes para poder fazer isso. Mas você vê que é um reflexo de uma indignação. Então, assim, situações como essa são muito tristes, mas acabam refletindo o que é a sociedade hoje. Isso tudo serve para nós, operadores do direito, seja no campo policial, seja na magistratura, seja no Ministério Público, que a gente tem essa visão mais apurada e entenda que maus-tratos a um animal é um problema social e que deve ser visto com tamanha seriedade. Aquela vida, não importa se é um cachorrinho de rua, um cachorrinho sem raça definida, aquela vida importa e aquela vida precisa ser respeitada em todas as esferas. Então, assim, eu vejo que a sociedade tem denunciado mais, tem se indignado mais e eu atribuo isso aos maiores canais de denúncia, maiores informações, as redes sociais ajudaram muito nisso. Então, assim, nossa sociedade tem evoluído bastante e eu acho que todos nós acabamos ganhando com isso, né? Porque os crimes de maus-tratos existem. Hoje nós temos uma punição maior, como o doutor Arthur acabou de mencionar. Aqueles que maltratam cães e gatos, hoje tem a possibilidade da prisão em flagrante, né? Aqui em Brasília, só esse ano, salvo engano, nós já tivemos 20 prisões em flagrante por pessoas que estavam cometendo o crime de maus-tratos e foram flagranteadas. Não há possibilidade de que o delegado faça arbítrio e fiança na delegacia, só pode ser feito em sede de audiência de custódia pelo juiz. Então, acho que tudo isso, além do caráter punitivo, também tem o caráter educativo. Porque aquela pessoa entende que o seu vizinho está sendo preso porque maltratou um cachorro, né? Nós saímos daquele campo de que o cachorro é meu e eu faço dele o que eu quiser. É, Deus me livre. A gente acaba pegando o cachorro como exemplo porque é o animal que está mais próximo do homem, né? São as maiores vítimas. Sim. Mas eu acho que isso acaba se estendendo para todos os animais. Todos os animais. Então, acho que a gente vai evoluindo enquanto sociedade. É, mas ainda é um problema grande e precisa de muita regulamentação, né? De legislação e de regulamentação, né? Nós estávamos falando aqui um pouquinho antes e a gente vai falar agora sobre... Porque estava proibido o carroça, né, professor? A gente estava falando, já tem tempo que saiu essa... É, a legislação... Do DF, né? Estamos com a pessoa certa que é a famosa doutora Ana Paula, porque exatamente ela é uma das autoras da ação para tentar fazer que o GDF cumpra a lei. Só que o GDF cumpra a lei. Então, isso aí, e a gente vai tratar um pouco depois disso, já é um nicho de atuação dentro do direito animal, quem quiser pesquisar, se especializar nessa área. Nós temos uma ação civil pública em nome de quatro ONGs com atuação nacional e local, onde nós buscamos a regulamentação da lei, uma vez que a lei está em vigor desde 2018 e o governo... 2018, é, tem tempo isso. E o governo do Distrito Federal sequer havia regulamentado a lei. Então, nós entramos com uma ação para obrigá-lo a regulamentar e a implementá-la, obviamente. Após todo esse tempo de tramitação, no final do ano passado, nós tivemos uma sentença condenatória, onde o GDF foi condenado a mais de 10 milhões de reais, caso de descumprimento. E, mesmo assim, nós ainda não temos nenhum efeito prático. Agora está em sede de apelação, mas é uma vitória para o direito animal, porque a nossa peça é toda fundamentada no direito e na dignidade animal. Então, é muito importante que a gente leve o direito animal para o judiciário, para que eles enfrentem essa matéria e entendam que o direito animal, obviamente, ele conversa com todas as outras áreas do direito. Exato, né, nós temos com atuação no direito penal, no direito de processo penal, no civil, processo civil, mas o direito animal já é utilizado como fundamentação. Então, nós temos agora o julgamento da apelação na próxima semana, esperamos que a sentença seja confirmada e é um marco, né, para a nossa atuação enquanto advogados animalistas, que é o que nós chamamos. Ah, animalistas. Advogado animalista. Advogado animalista. A gente já coloca quando... A gente já não coloca mais só advogado, advogado animalista. Só para... Já que falou de advogado animalista, só pensando aqui rápido algumas possibilidades de atuação. Questões de animais em condomínio, de revisão do estatuto do condomínio. Porque professores, professor e doutora Ana Paula, o direito animal hoje em dia também, hoje, também é um nicho de mercado para o advogado, né? Sim, sim. Aí o advogado é advogado animalista. Isso. E ele vai acabar dialogando com todas as áreas. E é muito interessante. Exatamente. Porque, por exemplo, não tem a questão lá judicial, vai numa separação, né? Um divórcio. Sim, já é uma realidade. E aí, né, o casal tem um filho canino, ou um filho felino, ou outro pet. E aí, não tem discussão de guarda? Sim, nós já temos... Não, não tem, professora. Tem discussão de guarda, de visitação e, mais recentemente, inclusive, de pensão também. Olha que amplitude. E são poucos os advogados que se interessam por um nicho que vem crescendo a cada ano. Quanto que gera de lucro o mercado pet hoje? O mercado de pet é um mercado bilionário. Bilionário. E a previsão é que nos próximos anos tenha um crescimento de cerca de 40%. Qual o mercado, hoje em dia, que tem esse crescimento? Nós temos um outro mercado que espero que, daqui a alguns anos, quando o pessoal assistir pela primeira vez ou reassistir aqui esse nosso podcast, veja que, realmente, falou naquela época que já é uma realidade, não é uma realidade de mercado, que é a carne celular ou a carne de laboratório. Não preciso mais abater o animal. Eu multiplico aquela célula e depois, como se fosse no impressora. Lógico, estou sendo bem simplista. É claro. No impressora 3D, eu faço ali. Aí, por exemplo, eu quero comer a minha picanha. Ok, vai ser. Não precisa abater o animal. Vai ser ali produzido. Olha, você quer a sua com o quê? Com um dedo de gordura? É. Não, a minha faz com dois. A minha faz com três. E a pessoa vai poder, inclusive, escolher como que quer aquela sua peça. E não vai estar toda aquela questão envolvida da crueldade, do sofrimento animal e depois do abate de uma vida. Estamos caminhando e caminhando a passos largos, inclusive as grandes empresas investindo. Mais um nicho também de atuação, regulamentação, assessoramento, consultoria, para ver toda essa questão. E com certeza, daqui para frente também, nós teremos mais leis, mais regulamentação. Essa semana, se não me engano, a semana passada, foi agora aprovada pela Câmara e sancionada pelo governador, que aquela multa de mil reais para aqueles que não prestarem socorro no caso de um atropelamento. Isso. Dentro dessa perspectiva, exatamente, de que a gente sempre vai avançando e tentando educar a população. Em algumas medidas, o Estado, em algumas situações, ele vai tentar educar de forma coercitiva se a norma não for cumprida. A aplicação de uma multa, uma sanção mais grave, etc. Temos outras leis interessantes aqui no Distrito Federal também. A possibilidade do animal estar no transporte público, lógico, preenchendo determinados requisitos. A obrigatoriedade do síndico denunciar as autoridades competentes. O síndico pode ser tanto de residencial quanto de comercial, quando há casos de maus tratos aos animais. Então, esse arcabouço está em construção. Na verdade, professora, às vezes eu fico refletindo. Eu não sei se a gente está construindo o direito animal ou a gente está só descortinando. Mas me parece que a gente está fazendo as duas coisas. Por que é que eu estou revelando essa questão? Mas mais construindo, professora. Mas tem algumas coisas... Porque tem gente que não sabe como... Bom, um bom reflexo é... Direito animal, em Brasília, na capital, só tem no Uniprocesso. Mas, por exemplo, tem gente que não se deu conta que o direito animal está desde a Constituição de 88. Está desde a Constituição. Desde o decreto, né? É, desde o decreto, na verdade. Desde 24, 34. Que dizia... Que os animais serão tutelados pelo Estado. Pela primeira vez o Estado passa a proteger esses animais. Que, por exemplo, a gente acorda. Normalmente, algumas pessoas tomam uma pílula. O que quer que seja? Tomam uma pílula. Aquela pílula, em regra, antes foi testada em animais. Quem é a primeira pessoa que vem falar com você? Ou a primeira ente? É, o cachorrinho é o gatinho. Às vezes até quem lhe acorda. Direito animal. Se você se divorciar, se aquele núcleo familiar guarda, visitação, pensão para o animal. Ah, vou tomar agora o meu café da manhã. Dependendo do que eu escolher. Ah, vou fazer uma torrada. Ah, vou comer com ovo essas torradas. Esse ovo que eu vou comer é de galinhas criadas de qualquer forma. É de locais que garantiram o tamanho mínimo das jaulas dessa galinha. É de locais que usam ovos de galinhas soltas. É de locais... Não vou utilizar nada disso. Vou utilizar um plant-based de ovo, que são vegetais ali. Uma mistura que vai simular. E acho que no futuro vai ter o ovo celular também. Cada uma dessas escolhas vai ter um reflexo para o bem-estar e para a dignidade animal. Vai ter um reflexo também para a minha saúde e para o planeta como um todo. A gente não pode esquecer que a gente está saindo. Espero que realmente cheguemos ao fim. Mas nós estamos saindo de uma pandemia de Covid-19. Derivada de quê? Sim. Da forma como os animais estavam lá no mercado molhado de Juan. Ou seja, a nossa conduta é predatória e exploratória em relação ao meio ambiente e aos animais. Teve uma série de reflexos na nossa sociedade e em especial na economia. Já que muita gente só liga para números e para recursos para a nossa economia. Mas é importante para a economia, porque muita gente, graças a Deus, hoje em dia, antes de comprar um produto, seja ele comestível ou não, seja de estética, seja de uso, enfim, tudo, ele olha lá. Professora, a senhora está coberta de razão. É muito importante o direito animal para a economia. Inclusive, eu volto naquela fala anterior. E como é que está a sociedade hoje em dia? A sociedade está muito mais preocupada. Então, hoje em dia tem grupo de WhatsApp, tem aplicativo. Opa, espera aí. Eu quero ver se essa pasta de dentro não testa animal. Eu quero ver se esse alimento não tem. Agora, a gente ainda tem uma resistência. Por exemplo, no Congresso Nacional, não consegue ser aprovado um projeto de lei para que os produtos que não utilizem animais ou que não tenham componentes animais tenham um celular para indicar. Mata a filha. Não é obrigando ninguém. Ah, não, eu quero consumir animal. Ok. Por enquanto, o ordenamento jurídico ainda permite. Mas, eu quero ter o direito de escolha, relacionando o direito animal com o direito do consumidor, por exemplo. Claro, claro. Que a informação é um direito básico do consumidor. E, ainda nessas relações de consumo e outra esfera de atuação, e a doutora Ana Paula pode trazer mais exemplos, é vários casos que têm acontecido, especialmente aqui no Distrito Federal, quando o animal é atendido em pet shop ou em clínicas veterinárias e, algumas vezes, o serviço não é prestado com qualidade e acaba resultando em algum dano e, em alguns casos, inclusive, até no óbito do animal. Deus me livre. E os tutores, como eles hoje têm essa relação da família multispécie, esse resultado causa muito sofrimento. Então, é a hora que o advogado também terá uma outra chance de atuação, seja defendendo o direito do animal ou seja defendendo, reparando o dano daquele tutor. Ontem mesmo, nós tivemos um episódio aqui no Guará, eu estava vendo no jornal hoje, de um cachorrinho que foi atacado por outro que estava andando sem coleira e sem focinheira. Nós temos uma legislação no Distrito Federal que determina o uso de focinheira para cães de médio e grande porte e aqueles cães tidos como cães de raças de ataque, que é obrigatório usar focinheira. É uma lei de 98. Mas não é uma lei que tem uma fiscalização, que tem uma campanha. Aí, eu achei muito interessante... Tem que ter conscientização, né? O Ministério Público do Distrito Federal, em razão do número de ataques que vem ocorrendo, eles lançaram uma campanha ontem para conscientizar a população sobre a guarda responsável. Porque a guarda responsável passa por várias etapas. E todas essas etapas da guarda responsável têm direito envolvido, né? Tem o direito do seu animal, tem o seu direito e tem o direito do outro também. Então, está tudo interligado. Nós não temos como dissociar esse tipo de atuação. E aí, o advogado animalista, em caso da pessoa não ter uma guarda responsável de causar dano ao outro, o advogado animalista terá a chance de atuar também. Você falou uma lei de 98 e eu puxei aqui um pouco pela memória também. Também, destacando mais uma vez que o Centro Universitário de Processos, o Uniprocessos, é a primeira do Centro-Oeste que eu saiba a única que tem na sua matriz curricular a disciplina de direito animal e que sempre me incentivou em todas as pesquisas que eu faço, mas que, na verdade, a vinculação e a preocupação com os animais aqui da instituição é muito anterior à minha presença. Quando eu cheguei aqui, já existiam várias versões, ou seja, várias realizações da cão-miada, não é isso, professora? Isso, 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 da cão-miada. Da cão-miada. Da Clara, minha filha. Da Clara, minha filha. Cheguei a dar Clara, estitura, exatamente. É verdade. Eu cheguei aí ainda... Ela é pioneira. Algumas é pioneira aqui no Distrito Federal. Então, assim, está na Constituição aqui da instituição, no DNA da instituição. Literalmente. Essa questão da preocupação com os animais e com o direito animal. E é muito interessante, porque, assim, a partir do momento que você respeita os animais, não se trata de ativismo, nem de ideologia, nem de filosofia. É algo da vida prática. Eu acho que a nossa sociedade tende a ser menos cruel, a ser uma sociedade com mais compaixão. Com o outro. Que o outro é o animal como pode ser uma pessoa, como pode ser uma criança, um idoso e assim vai. Porque é a compaixão e o respeito a um ser vulnerável. A um ser que precisa da sua proteção. Então, assim, nós temos... O doutor Arthur pode até complementar a minha fala. Nós temos a teoria do link, a teoria do elo, né? Que é um estudo feito no FBI que ficou comprovado que aquelas pessoas que são cruéis com animais, elas também são cruéis com humanos. Então, assim, não é incomum nós chegarmos a uma situação de maus tratos a um animal e nós termos também violência doméstica. Nós termos uma criança também em situação de vulnerabilidade. Geralmente está interligado. E aí, a necessidade das autoridades, principalmente as autoridades policiais, em ter um olhar atento para essa apuração desse crime. Não se trata só... Muitas vezes alguns tossem o nariz dizendo Ah, nós temos crimes mais graves para tratar. Eu não vou atrás de um cachorro. Mas não é só um cachorro. Não é só um cachorro. Além de ser uma vida que está em situação de risco e que tem uma legislação que o protege. E essa é uma das minhas grandes batalhas todos esses anos, né? Para que o poder judiciário e a própria polícia entenda que é um crime como outro qualquer, já que o Código Penal e o Código de Processo Penal não fazem nenhuma distinção. Então, merece ser dada essa atenção. Também tem outras situações que podem acabar se desdobrando daquela situação de maus tratos. Felizmente, a gente tem avançado bastante, né? Com a alteração da lei sanção, com a previsão agora de prisão em flagrante, pena de dois a cinco anos, não se pode mais fazer transação penal. Então, em algumas vezes, tem o acordo de não persecução penal em razão da pena. E agora nós temos trabalhado junto ao Ministério Público para que esse instituto também não seja banalizado. Uma das regras do acordo de não persecução penal proíbe a aplicação do mesmo em casos de violência. Só que alguns membros ainda entendem que isso aí só cabe à pessoa humana. Então, nós ainda temos essa divergência, eles ainda aplicam o acordo de não persecução penal em casos de violência contra os animais, mas é uma construção que a gente tem feito, um diálogo que a gente tem feito para que eles entendam que a violência independe. Se é para o humano, se é para o animal. Eu entendo que o que o legislador quis foi... enrijecer em relação ao ato em si, não em relação à vítima. Então, você vai vendo que a gente vai fazendo essa construção, aos poucos. Uma outra questão que eu lido muito é em casos de arquivamento de denúncia de maus tratos, porque o Ministério Público entende que não houve justa causa. Quando eles mandam devolver o animal, como se fosse uma coisa apreendida, que é o que o nosso Código de Processo Penal fala. Então, assim, há necessidade que o operador do direito, que é o magistrado, tenha uma visão um pouco mais ampla, que ele entenda que ele não pode tratar... Eu tive um caso recentemente que teve uma situação de maus tratos, um animal estava preso dentro de um carro, sol escaldante, os policiais chegaram lá, o animal estava morrendo de sede, desidratado na própria urina, e o tutor estava num local próximo e o cachorro trancado dentro do carro. Eles fizeram a apreensão do cachorro e de um taco de beisebol que estava dentro do carro. Agora, passado o tempo, o Ministério Público mandou arquivar por justa causa e o magistrado mandou devolver o cachorro e o taco de beisebol. Só que o cachorro é uma vida. Isso já tem dois anos. O cachorro já está numa família. Ele já formou laços com aquela família. Aquela família já tem amor por ele. Então, assim, é o momento do magistrado e é o momento que nós, advogados animalistas, entramos para poder explicar ao magistrado que ele não pode fazer a mesma valoração. O cachorro não tem o mesmo valor que um taco de beisebol. Pelo amor de Deus. Uma vida, né, doutora? Então, é o momento que eu atuo como assistente de acusação por algumas ONGs para poder defender o direito do animal, a dignidade do animal, os laços que esse animal criou com a família provisória e que ele não pode ser devolvido dessa maneira. Tem que respeitar o interesse dele. Nós temos que fazer uma analogia como um incapaz. Então, assim, ele não pode... Há dois anos depois de uma família, ele dormindo em cima de uma cama, com todo o conforto do mundo, com toda a dignidade do mundo, ele ser devolvido para um tutor que vai deixá-lo no fundo de uma baia. Então, assim, nós podemos perceber que o direito animal é bem amplo e que os seres vulneráveis precisam muito da nossa atuação. A atuação do advogado e da advogada animalista está também muito ligada ao terceiro setor, né? Sim. Bem ligada ao terceiro setor. Também é um nicho de mercado para quem está começando, né? Porque é importante a gente falar do direito animal pelo direito animal, mas como instituição de ensino também é bom a gente também alertar para os meninos que existe esse campo e quanto mais as pessoas conhecerem, doutora Ana Paula, assim, nós teremos mais advogados, mais promotores, mais juízes, né? sabendo, verdadeiramente, pensando, porque eu acho que não passou, né? Aquela legislação que definiu... Animal não é coisa. É, que o animal não é coisa, né? Que altera o artigo 82 do Código Civil. Estamos na luta ainda, professora. Infelizmente, o nosso Congresso Nacional não anda com a velocidade que gostaríamos. Mas, por exemplo, desde 2006, o nosso STF, o nosso Supremo, nosso Corpo Constitucional, já reconheceu a dignidade da animal quando do julgamento da ação declaratória de inconstitucionalidade da vaquejada. Sim, é verdade. Temos decisão do STJ, também, no qual o ministro relator do caso, em espécie, o ministro Og Fernandes, disse que a gente tem que ir para além da dignidade humana kantiana para também alcançar as outras formas de vida. Temos recente decisão do Tribunal do Paraná reconhecendo os animais com capacidade jurídica, ou seja, os animais, por si só, figurarem no processo. Então, a gente tem avançado e evoluído. Quer dizer, o próprio, não o tutor. Não o tutor, não a ONG. Não a ONG. O animal. O animal. Tivemos, cerca de dois anos atrás, a primeira decisão foi no agravo de instrumento, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E aí, como é, doutor? Como é isso, professor? É o animal, mas tem um tutor responsável? Não. No processo? No processo, não. Essa sempre foi uma grande luta nossa, porque o juiz sempre mandava excluir ou substituir o animal ou pelo tutor ou pela ONG. E, pela primeira vez, dois cães, o Spike e o Rambo, eles passam a figurar como os autores da ação judicial. Que interessante. Assistidos pelo tutor. Claro, claro. Uma analogia como acontece em guarda de menor, em alimentos de menor. Sim. O genitor. A mesma lógica. A mesma lógica. E dentro também, porque às vezes a gente escuta isso, a mesma lógica quando a gente fala de direito animal, por óbvio que a gente não está pleteando o direito do animal votar, o direito do animal dirigir. É, lógico. A gente está pleteando a dignidade do animal, o direito do animal não ser maltratado, o respeito às cinco liberdades, o bem-estar. O direito à vida, né? O direito à vida, né? Nossa, doutora, o direito à vida. E se a gente ampliar ainda um pouquinho, o direito à vida dos animais é a preservação do meio ambiente. A preservação do meio ambiente é a certeza da nossa continuação e quanto espécie com qualidade. Temos uma decisão mais recente, se não me engano, 2020, que no trecho do voto do ministro Ricardo Lewandowski, ele diz que a dignidade humana também tem uma perspectiva. Animal. Ele fala ambiental, mas, lógico, se os animais não estiverem lá, o meio ambiente não vai estar em equilíbrio e a dignidade humana vai estar violada. O que me causa mais surpresa é muita gente não conseguir perceber uma verdade tão clara. E só voltando um pouco a conversa que tivemos há uns dias atrás naquele podcast sobre pesquisa com o professor Jonas, etc. Olha que interessante para trazer mais um exemplo prático. A doutora Ana Paula trouxe a casa da teoria do elo, ou seja, uma pesquisa que demonstrou que quando a violência é contra os animais também é contra as pessoas. Então, isso vai fazer com que tenha uma política pública ou uma orientação. Quando o policial for lá, não vê só o animal. Também vê se não está também ocorrendo violência doméstica. Se está ocorrendo é um forte indicativo porque normalmente começa com os mais vulneráveis, animais, depois crianças, idosos, pessoas com deficiência e depois a própria esposa, a companheira daquela pessoa. Olha que interessante, te interrompendo, mas aproveitando o gancho. Nós temos aqui no Ministério Público do DF uma das varas especializadas em violência doméstica, eles trazem um questionário para a vítima. e dentro dessas perguntas do questionário tem perguntando se algum animal da casa já sofreu violência doméstica e se essa violência foi utilizada para atingir a vítima. Porque muitas vezes... Ah, também tem. Ainda temos essa situação. essa situação. Triste. Então, assim, eu conversando com o promotor e ele me deu inúmeros exemplos terríveis de que o agressor utilizou o animal para afetar a vítima psicologicamente. Então, assim, ele cometeu um crime contra a esposa e contra o animal. Então, vocês vejam a seriedade, né? Não se trata só de você querer defender um cachorrinho porque muitas vezes as pessoas minimizam isso. Minimizam. Diminuem. Diminuem. Como se não fosse uma vida. Como se não fosse uma vida. Como se fosse uma coisa, né? Mas, assim, olha o tamanho da importância dentro de um contexto familiar, dentro de um contexto social. E é muito importante que vocês tenham o direito animal presente no Uniprocesso porque vocês estão contribuindo para formar profissionais com outra visão, né? Os acadêmicos que estão se formando aqui, quem seguir a carreira da magistratura, quando chegar lá na frente, ele vai saber o que é o direito animal. Então, assim, isso é muito importante. Nós devemos propagar isso para todo o país. Eu parabenizo vocês pelo pioneirismo. É como eu disse... Não, gente, mas como é que fala? É nosso dever, né? É nosso dever. É nada mais do que o nosso dever. É um avanço da sociedade, né? Eu acho que a gente está contribuindo para uma sociedade mais justa e menos cruel. É que queremos uma sociedade mais justa e menos cruel. O que a gente fizer de pouquinho em pouquinho, a gente chega lá, né? O Uniprocesso sempre foi comprometido e é com as questões sociais dos mais vulneráveis. Então, questão animal. Agora mesmo teve... Não foi, professor? A gente tem um convênio com a Casa Azul já de anos e anos e sempre tem pessoas que são agraciadas com bolsas para estudar e tantos outros projetos aqui que nós temos desenvolvendo, dando também esse retorno social. É, nós temos... Nós temos o selo de responsabilidade social, mas verdadeiramente, verdadeiramente, a gente faz. Eu, pessoalmente, faço, né? E verdadeiramente, a gente faz porque uma instituição de ensina não é só aquela que está trazendo informação, trazendo aula, ensinar alguma coisa, né? Mas é aquela que atua. Ela é o mundo. Nós temos uma comunidade efetivamente acadêmica. Eu imagino que o selo de responsabilidade social seja algo para muito orgulho e algo muito importante. mas eu também imagino que ele não é nada comparado a tocar uma vida e mudar aquela vida e você ver aquele resultado. É ou não é? A prática. É, como eu falei também, né? No podcast do outro podcast, comentando que alguns dias nós entregamos as bolsas, né? Que a gente faz da Casa Azul, né? Bolsas integrais para graduação dos diversos cursos. e uma senhora que está se formando agora foi dar o depoimento dela o que mudou na vida dela e ela falou olha, muita coisa, né? Porque eu aprendi muito e tal e tal. Mas aqui eu conheci o núcleo de prática jurídica. E ali eu resolvi o maior problema da minha vida que eu não consegui atendimento em nenhum lugar. Então, o Uniprocessos além de mudar a minha vida, né? Educacional, né? de eu ter evoluído até economicamente e tudo mais mas ela queria falar só do NPJ. Ela falou assim mas mudou a minha vida porque eu tinha um problema muito sério e aqui eu consegui solucionar. Eu consegui paz para a minha vida. Olha que felicidade. Então, quer dizer nós aqui somos uma usina, né? Em constante evolução e que a gente está antenado no que a gente precisa fazer porque são muitas vidas que vêm aqui e essas vidas eu acredito eu quero crer que serão multiplicadores de tudo que a gente quer fazer aqui, né? Então, quando o professor Arthur entra em sala eu tenho certeza que ele não vai lá só falar de direito ele vai trocar experiência ele ajuda ele dá a mão e vai todo mundo crescendo junto aqui, né? Vai avançando, né professora? Vai avançando. Falando em avançar, professora nós temos um avanço também importante no direito animal. Sim. Pela primeira vez dentro da estrutura do Ministério do Meio Ambiente nós temos uma diretoria de direito animal só para reforçar como o direito animal já é uma realidade. Importante. E importante. Nós também temos o selo de empregabilidade doutora Ana Paula porque foram pesquisas, né? Porque nós temos que cumprir certos dados dos egressos que conseguem ingressar no mercado de trabalho seja através de concurso que também é um nicho que a gente tem aqui seja também na área privada no Distrito Federal e no Brasil todo, né? Por isso que a gente também está pensando nisso, né? O advogado. Sim. Vou falar uma coisa aqui que eu nem sei se eu poderia falar qualquer coisa que o pessoal corta porque depois eu encontro a mim. Lá na comissão recentemente entra uma pessoa Oi, professor. Não, não pode. Eu estou ficando velho dessa quantidade toda, não. Então, uma egressa nossa está lá na comissão conosco e trabalhando e se desenvolveu lá. Encantando. Multiplicando. Ou seja, fez uma formação sólida com direito e também teve o direito animal passou na prova da ordem e agora está lá conosco na comissão. Muito legal porque é importante e é um nicho de mercado também, gente. E estão precisando, né? Você precisa de ajuda, né, doutor? Outro tema que sempre tem destaque na mídia e precisa de uma atuação especializada e rápida do advogado animalista é aqueles casos que a companhia aérea tem negado o transporte do animal, especialmente quando é animal de suporte psicológico. Ah, pois é. Isso aí é importante. São recorrentes. Tem tido uma constante que não deveria estar ocorrendo. É, tinham liberado e depois tinham proibido, né? Como não tem uma legislação... Não tem legislação, né? É algumas empresas... Aí as empresas... Algumas aceitam, outras não aceitam e aí vai. E isso é importante, né? Mas o cão guia é, né? Já é liberado. Sim. Não é proibido, né? O cão guia tem lei própria. Tem lei própria. Isso aí nenhum é impedido. Mas de apoio emocional é muito importante. É, a controvérsia geralmente é que são cães que estão acima do peso, né? Acima do peso permitido, que são 10 quilos. Do peso permitido que a companhia... Que a companhia estabelece. Que a companhia... Não, mas 10 quilos, gente. Geralmente são 10 quilos. Que é aquele que normalmente, né? Não é nem o retrivié, é o outro... O golden. O labrador. O labrador, porque tem o golden e tem aquele labrador é que ele é o cão guia. É, não, mas o cão guia não tem restrição. Ah, é verdade. Os cães... Porque esse aí tem muito mais, né? Mas, assim, acaba... É porque acaba mexendo muito com o emocional da pessoa que precisa viajar, que precisa levar seu animal e que ainda tem que enfrentar uma batalha jurídica para poder ter o seu direito reconhecido. Então, é um outro nicho que o advogado animalista ajuda bastante. Quando não tem também, ainda nesse contexto, aqueles absurdos que ou o animal... Ou perderam, entre aspas, o animal acompanhar ele na conexão ou o animal, infelizmente, quando chegou, porque ele foi despachado lá na carga, o animal chegou morto. Deus me livre. As situações são múltiplas. E precisa ter alguém... A doutora Ana Paula mesmo é diretora jurídica de uma ONG. Eu sou diretora jurídica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal. Nós defendemos o direito animal em todo o Brasil. Em diversas frentes, nós defendemos a retirada de animais de zoológico que estejam em situação de sofrimento para transferência para santuários. Nós defendemos a não devolução de animais para seus agressores. E, assim, nós temos vários exemplos. Recentemente, nós tivemos a Leide, uma elefanta que vivia no zoológico de João Pessoa. Aliás, a Leide foi o primeiro. Ela vivia em situação de maus tratos. Foi atestado por uma perícia do Ministério Público Federal. Mas, mesmo assim, a prefeitura não abria mão. já era uma elefanta idosa que teria pouco tempo de vida e sem nenhuma qualidade. E hoje nós temos no Brasil o Santuário dos Elefantes, que eu até convido todos a visitar a página, que é um trabalho belíssimo feito por um americano que veio para o Brasil há alguns anos atrás. E resolveu criar esse santuário para que os elefantes de cativeiro pudessem ser elefantes novamente. É um trabalho muito bonito. Ficou no Mato Grosso, na Chapada. E eles queriam acolher a Leide, mas a prefeitura de João Pessoa não queria de forma alguma abrir mão dela, porque eles ainda veem o animal como patrimônio, infelizmente. E aí foi necessário o ajustamento de uma ação civil pública. Acabou que nós conseguimos fazer um acordo. A Leide foi transportada para o santuário. Ela já está lá há quatro anos. E, sim, a transformação dela é evidente. Então, assim, é o resultado que a gente busca. Você percebe que toda a sociedade apoia, que as pessoas entendem que aquele animal estava em sofrimento. Nós tivemos depois o caso da Bambi, que era uma elefanta idosa, também proveniente de maus tratos de circo, que estava no zoológico de Ribeirão Preto, em São Paulo. Também situação de maus tratos. O recinto dela era pequeno, era de cimento, ela não tinha acesso à luz solar, ela ficava em um ambiente insalubre. Também nós conseguimos, através de um laudo do Conselho Regional de Medicina Veterinária, comprovar os maus tratos. Esse caso foi um pouco mais complicado, foi necessário o ajuizamento de uma ação civil pública, perdemos em primeira instância e o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu o direito dela a ter uma vida diferente. Então, olha que interessante. O Tribunal se posicionou, ela também foi transferida e hoje ela também é outra elefanta. Vale a pena ver a transformação. É o antes e depois que enche o coração da gente de felicidade. Aonde? Aonde que... Qual é? Santuário Elefantes Brasil. Santuário Elefantes Brasil. É um trabalho belíssimo. E é reconhecido no mundo todo esse trabalho. É bem interessante. E, assim, lá não tem visitação, os animais são livres, eles podem expressar o comportamento deles, não tem qualquer cunho de exploração econômica, eles só estão lá para viver em paz como todo animal deveria viver. Infelizmente, nós não deixamos. Professora Claudina, a gente tem que aproveitar as oportunidades da vida, não é? Sim. Ana Paula até errou o nome dela. Você misturou a Clara misturou a Clara com... Depois a gente podia conversar sobre umas vaguinhas de estágio para os nossos alunos lá do curso de Direito. Ah, é verdade. Nós acabamos de contratar uma estagiária, nós contratamos uma estagiária pela ONG para me auxiliar. Olha, isso é interessante. Está vendo? Está vendo? Está vendo aí? Está vendo aí as oportunidades? Quem não chora, não mama. Quem quiser conhecer na prática, já tem, a gente já pode começar a conversar. E ter cursado Direito Animal é um diferencial na seleção. Com certeza. A gente tem que convidar a doutora Ana Paula também para participar de várias palestras que a gente dá falando sobre o terceiro setor. Sim. Prazer, porque também é um nicho e está inserido. O fórum hoje são mais ou menos o que você não vai ter de cabeça, mas quantas entidades estão vinculadas, afiliadas ao fórum? Sem entidades. Sem entidades. Todo o Brasil, só tratando da questão e lutando pelos animais. Que bom, né? Nós vimos também que há uma demanda razoavelmente boa em relação ao acompanhamento de pauta no Congresso por pessoas formadas em direito ou advogados, porque há essa necessidade de acompanhamento das pautas no legislativo, principalmente por ONGs internacionais. eles têm muito interesse. Então, assim, você acaba tendo uma demanda com pouca oferta de mão de obra. Então, mais um nicho de mercado. Mais um nicho de mercado. Essa advoca-se no Congresso Nacional. Isso. Então, assim, nós temos... É bem amplo. Nós podemos explorar de formas bem variadas. Mas o mais importante, né, gente, é cuidar dos bichinhos, né? Porque eles realmente estão num lugar de muita vulnerabilidade, né? Que precisam de uma atenção e precisam de uma legislação eficiente e eficaz, né? Que aí não é só a legislação. Aí já é todo um contexto. Todo o judiciário, toda a polícia, né? E a sociedade envolvida. Eu acredito, assim, que nós temos uma legislação boa hoje. Até porque o Brasil é um dos países mais avançados em termos de legislação animal. O doutor Arthur estuda muito. Ele pode corroborar com essa minha fala. Nós precisamos mesmo de conscientização e que as pessoas conheçam a legislação e entendam, né? Como ela deve ser aplicada em benefício sempre do animal. Então, acho que nós ainda temos essas distorções, mas a legislação, eu acredito que hoje nós temos uma boa legislação que tem uma proteção. Precisa ter uma conscientização. Uma conscientização e uma aplicabilidade e efetividade, né? Porque, assim, muitas vezes nós temos uma boa legislação, mas nós não temos uma boa fiscalização. Ou interpretação que a gente acha equivocada, por exemplo. Equivocada, é. A multa em relação aos maus-tratos. A gente entende que é individual. Cada um daqueles animais vai gerar uma multa individual. Cada ato ali foi... Mas pode ser que tenha um maus-trato que entenda, não, que é no conjunto tudo aquilo que aconteceu. Então, vai ser uma multa que não vai surtir tanto efeito a essa penalização financeira. Então, a gente ainda tem algumas discussões. O que foi posto que a gente estava falando do animal não é coisa. No Código Civil não fala nada que o animal é coisa. Só que a interpretação que foi dada é que o animal é um bem semovente nos termos do artigo 82. Então, de uma maneira geral, o que é que... Não tem só um animal não é coisa que está mais avançado, mas tem outros. Mas o que é que eles fazem? Eles inserem, no artigo 82, o parágrafo único só para dizer que os animais não se enquadram nos bens semoventos. Ou seja, não é para dizer que o animal é igual a um ser humano. É para dizer que o animal não é igual a um copo. Ele está, pelo menos, no mínimo intermediário. Ele não é um autômato, ele não é um ser que não tem dignidade, que não sente, que não tem consciência. Inanimado. Uma coisa. Uma coisa. Ele não bem uma coisa. Uma coisa. Um bem material. E está correto. Tudo isso que a gente constrói, na verdade, é para chegar nesse resultado que a professora Claudine falou de garantir a dignidade do animal, o bem-estar, a qualidade de vida desses seres que estão aqui conosco compartilhando o planeta e que, infelizmente, alguns, pelas nossas próprias ações, já não estão conosco. Ou seja, algumas espécies a gente já extinguiu. Já. É. É, gente. Isso aí a gente vai ter que fazer uns 388 milhões de podcasts para esgotar todo o assunto e não vai ter esgotado porque vai ter acontecido alguma coisa e a gente vai estar conversando, refletindo sobre esse tema que é tão maravilhoso, que a gente precisa realmente, precisa pensar, precisa discutir, precisa falar sobre os direitos dos animais. Gente, o nosso tempo está acabando, infelizmente. Passa rápido, não é, professor? Rápido demais. Doutora Ana Paula. Ainda mais para quem fala dor feito eu. Eu também falo para caramba. Ficaríamos mais duas horas aqui. Tranquilamente. Rapidinho, então. Rapidinho. Me dê só. Primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, de estar desenvolvendo o direito animal. Agradecer a doutora Ana Paula ter aceito o convite e, sobretudo, dizer para os nossos alunos que tiverem interesse, que tem a disciplina na matriz curricular de direito animal e tem também um grupo de pesquisa de direito animal que eu coordeno. Então, fiquem todos à vontade para me procurar nas redes sociais, mandar e-mail, me procurar fisicamente na instituição. Tanto alunos quanto egressos. Egressos. O último capítulo de livro, inclusive, o livro que coordenou foi eu, o professor Jonas Rodrigo, que está tudo interligado. E o professor Fabrício Germano, lá da Federal do Rio Grande do Norte, foi tratando das interseções entre o direito animal e o direito do consumidor. E quem escreveu juntamente comigo foi um aluno do Rio Grande do Norte e uma aluna nossa egressa. Então, queria destacar mais uma vez a existência desses espaços de direito animal na instituição e que esses espaços estão de portas abertas. Vamos colocar aqui na descrição do podcast para a gente colocar os canais aqui de comunicação do processo, que é importante mesmo. Doutora Ana Paula, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É uma honra conhecê-la pessoalmente, uma honra poder estar ao seu lado, uma alegria muito grande de tê-la aqui conosco, não é, professor? Você que tem a sorte de estar sempre com ela. Que é clara, dá calminhada, minha filha, que é bastante atuante, sempre falou do seu trabalho, então ela te admira muito e eu também. Eu que agradeço, é uma oportunidade maravilhosa estar aqui com vocês, quero parabenizá-los pelo trabalho desenvolvido, por estarem sendo tão vanguardistas, abrindo as portas para os alunos conhecerem o direito animal, que é uma profissão do futuro, que é uma área de atuação do direito. Do presente. Do presente e do futuro. Isso. E terá uma repercussão muito maior do que tem hoje. Mas quem estiver começando agora vai sair na frente. Então, assim, parabéns pelo trabalho de vocês, porque eu acho que além da questão educacional, vocês também fazem um trabalho social muito importante na formação de novos profissionais mais conscientes, isso aí toda a sociedade acaba ganhando. Muito obrigada, adoro falar sobre o direito animal, estou sempre à disposição e parabéns pelo trabalho, obrigada. Obrigada. Gente, vamos então terminando aqui mais uma vez o nosso podcast hoje falando desse tema importantíssimo que é sobre o direito animal. Até o próximo.